Moda Evangélica 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 Esse cintinho é de couro. De acordo com, ó, cinto feito de acordo com a cor do vestido, né? Aquele padrão bem bacana. Então, é 55 no atacado? No atacado. O atacado dela, seis peças aqui na loja. E ela faz review pra todo o Brasil a partir de dez peças. Esse aqui. Vamos ter a saia também, godê, toda luxo. Saia godê de qual tecido? Esse, Luciano? Esse aqui é o suplex. Olha que lindo. Saia, godê, ó. Olha que linda essa saia, gente. Olha esse caimento. Com cinto, de acordo com o tecido. E tá de conta a saia? A saia tá R$ 38,90 com cinto também. R$ 38,90 com cinto, meus amores. Como eu gosto de utilizar, de colocar o cartãozinho, porque vocês não perderam a mania de ver o cartão. Mesmo que eu coloque na barra do vídeo o Instagram, o WhatsApp, elas ainda falam, cadê o cartão? Meninas, estou aqui no endereço. É João Theodoro 1044. É do lado do Shopping Theodoro, que é o laranjinha. E esse aqui, a frente dele é amarelo. Aqui na João Theodoro, com a travessa da Avenida Valtier, bem próximo também ao Shopping Total Brás e o New Mall. A referência é essa. Então, facinho de vocês acharem. A feita é cartão, né, Carol? Os cartões, sim. A cartão de crédito e déficit é pra você comprar muito. E as nossas blusinhas? Essas blusinhas reviscológicas é da Santa Constância, que é a melhor tesselagem de malha no Brasil. E ela tá 22 reais no Brasil. Bom, todos os tecidos dela são de qualidade. A gente frisa muito assim o tecido, porque você pode lavar, não vai ficar desportado. Não vai deformar, não vai... Não vai deformar. Você vai ter uma roupa pra sempre. Eu mexo no trabalho, mas com a moda atemporal. Então, daqui um, dois anos, você vai com a mesma roupa e ela tá na moda. Nós temos esse vestido de Zipper também. Esse vestido lindo. Olha o detalhe do Zipper, gente. O Zipper, ó, como é que vem esse detalhe. Veste com o Zipper também. Maravilhosa. Esse tecido também é o nosso pepe. E o Zé Otrel. Olha que luxo, gente. Agora a sua moda veste do P ao G. Do P ao G1. Vai ter plus size até os 50, né? E a gente faz pagamento também. Olha, congresso pode chamar. Olha, é a loja pra você fazer tudo. Aqui ela faz congresso. Aqui, se você quiser que lance a sua marca, você tem uma marca, você quer colocar na moda evangélica, ela tem condição de fazer isso, porque a fábrica dela é em Goiás, né? Isso, em Goiânia. E ela vai colocar a sua marca aí. A Jana já ficou toda alinhada, né? Daqui pra frente, quem sabe eu faço a moda preciosa, né? Amém. Olha aí, com certeza. Então, essa mulher, ela me animou. Então, se anime também, meus amores. Porque dá pra você fazer uma fabricação toda bacana. Olha o detalhe das peças. Eu adorei. Saia Evazê, que não tem economia de tecido, viu? Olha a sua. A saia Evazê, que linda, gente. É, ele é pua. Pra não marcar o corpo, ele é um crepezinho mais encorpado. Ó, prep, liverpool. Não vai ficar marcando o corpo. Olha esse detalhe, gente. Com a fenda. E a fenda abaixo do joelho. Abaixo do joelho. É pra você se locomover, ficar toda fecha. O Instagram já tem lá no nosso modelo? Tem, tem sim. Corre no nosso Instagram pra você conferir toda a moda. E esse tá quanto? Essa aí tá R$ 39,90. Ó, R$ 39,90. A menina, vocês que adoram a célula, eu também estou já nessa aqui. É uma moda evangélica não tão assim tradicional, tá, meu amor? Ela vai ter todo tipo de modelo aqui pra vocês. Estudia em suplex, R$ 45,00 em suplex digital. Olha que lindo. Amoroso, hein? Olha que arraso, gente. Isso aqui tem lindo. BMG até o G1, tá? Olha esse decote, arraso. O toque desse tecido maravilhoso. É o suplex digital, meus amores. Parece até o Neoprene, né? Ele tá bom. Também temos Blazer e Neoprene que tá proporcionando R$ 25,00. Tem Blazer, menina. E vocês estavam perguntando, Xana, onde é que eu vou achar o Blazer? Tem Blazer e Neoprene. Olha que luxo. Blazer, ó, super acabado. Que lindo. R$ 25,00 pra acabar o atacado, tá? Olha, muito bem acabado. Olha que luxo. A gente adora o Blazerzinho, meu amor, gente. Olha as cores do Blazer. Gente, R$ 25,00. R$ 25,00. Olha, a cama medial foi a tarinha, gente. Adorei. Olha isso aqui. Que luxo. Muito bacana. Qual o horário de funcionamento, Carla? A gente dá 5h30 às 14h, de segunda a sábado. Ó, de 5h30 até 2h, de segunda a sábado, desse horário, né? Isso. Aqui é João Teodoro, 1044, ao lado do Shopping Teodoro, tá? É na rua João Teodoro, perto do Nilmau. Entrada amarela. Toto Albraz, a entrada amarela. A loja toda repleta de novidades pra vocês. Várias luzinhas, vestidinho. É moda feminina. Ó, R$ 9,90 regata. Vamos mostrar um pouco da regata? Olha a regatinha, gente. Que lindo. R$ 9,90. Olha que linda. Pra vocês colocarem com as saias, pode colocar o blazer. Não é não? Essa aqui, olha o tom sobre tom. Olha que luxo. Coloca assim, ó. E uma saia maravilhosa. Olha aí, já faz a composição. R$ 25,90, vai ter muita variedade aqui em moda feminina. Letier, a sua marca de sucesso. Tem macacão. Gente, é muita roupa, tá? Muita roupa pra vocês. Olha aí. R$ 59,90, macacão. Todo bem luxo. Olha só. Qual o tecido? Esse aí é o Liga Light. Liga Light, né? Liga Light. Liga Light. É, que é uma... É a... Uma Liga Light mais... Mais encorpada. Mais encorpada, tá, meus amores? Olha que... Olha, chega pesado, gente. Coisa linda, gente. Olha aí. E tecido todo exclusivo. As estampas dela são todas exclusivas. Eu amei. Moda feminina, você vai estar de quantos? R$ 59,90. R$ 59,90. Olha que lute. Então, pra você, moda evangélica. E eu tô vendo que ela faz uma moda feminina bem esléia. Bem assim, ó. Vai ter vestido longo. Vai ter saia, macacão. Não é só aquele padrão de vestidinho ou rubinho. Vestidinho assim. Muito luxo, né? Então, vem conhecer a Letiê. E ainda fabrica pra colocar o seu nome. Fabrica toda a sua padronagem. Então, vocês que precisam... Vocês são moda evangélica e querem ter a sua marca. Fala com a Letiê. Vou colocar aqui nesse WhatsApp. Esse é o WhatsApp mesmo, né? Carla vai ficar aqui atendendo. O atendimento dela é top. Eu já amei. Já me apaixonei pela moda. Muito obrigada, tá? Obrigada a você, já. Vem pra loja, meninas. Letiê. Eu vou amar.